Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Pacheco aqui. Vamos dar continuidade aqui a nossa série de importação que esse ano não tá nada fácil. Hoje estamos aqui com o Poco M5S, está aqui lacrado. Já postei o vídeo aqui do unboxing, primeiras impressões do Poco M5. E agora chegou a vez finalmente do Poco M5S, mais um lançamento aí da Xiaomi. E é claro, se você quiser comprar ele com o melhor preço e arriscar importar, vou deixar o link pra você comprar tanto aqui no Brasil, como também lá no AliExpress. É um pouco mais barato, só que você pode ser taxado ou não, né? Eu vou contar essa experiência como foi pra vocês. Mas antes de a gente começar o unboxing, eu vou pedir pra vocês aí se inscreverem no canal. Pra você que gosta desse tipo de conteúdo de unboxing de smartphones, sempre que tem vários comparativos e várias análises de aparelho aqui no canal. Se inscreve no canal pra continuar recebendo novos vídeos. Mas vamos lá, o que vocês querem saber é como veio o celular aqui, se tá tudo ok. Então vamos conferir aqui o unboxing, primeiras impressões do Poco M5S. Aqui tá a caixa pra você que nunca importou, ele vem exatamente assim, ó. A embalagem tá ok, muito bem embalado aqui, ainda não abri, vou abrir juntamente com vocês. A loja declarou como 47.7 dólares, mas na guia da fiscalização aduaneira tá outro valor que eu vou deixar aqui passando na tela pra vocês verificarem o valor em cima que eles me taxaram. E eles me taxaram em cima desse valor que eu já falo mais sobre essa taxa. Mas antes vamos conferir se tá tudo ok aqui. Vamos lá. Eles declararam como mobilifone. Vamos lá, rapaz. Vamos abrir aqui. Bem embalado, eu já sabia que vinha, né? Eles sempre mandam, ó, tem essa parte externa aqui, muito bem embalado, não tem como danificar aqui. Ainda vem com esse lacre aqui pra ver que ninguém abriu seu aparelho, né? Quem quer abrir nosso tijolão aqui dentro dessa embalagem, né? Embalado, podemos dizer que tá ok, né? Vamos lá, vamos lá. Ok não, tá muito bem embalado. O smartphone das empresas brasileiras, eles poderiam muito bem mandar bem embalado, né? Pra quando vim pelo correio, não danificar, ó. Tem essa camada. Tem mais outra camada aqui. Esse tá no gostinho do capitalismo mesmo. Vamos lá, vamos lá. Última parte agora. E agora nós temos acesso ao aparelho aqui, que tá muito bem embalado aqui. Poco M5S, né? Logo mais vai ter comparativo com o Poco M5 normal. Já tá aqui a caixa dele, vem muito bem embalado. Poco M5S. Logo mais vamos ter comparativo aqui no canal com o Poco M5 normal. Que eu já tenho aqui também em mãos pra gente fazer esse comparativo. Então já se inscreve no canal pra você não perder esse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver entre esses dois aparelhos, comenta aí abaixo. Mas vamos aqui pro Poco M5, que é o que nos interessa. A caixa dele vem assim, ó. Bem padrão aí. Essa versão que eu peguei aqui é a versão com 64GB e 4GB de memória RAM, na cor branca. Mas lembrando que esse aparelho também conta com outras versões com mais armazenamento, tem várias cores. Tem a versão com 4GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. E tem a com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento, que é bem padrão aí. A chave gosta de fazer isso. E qualquer versão que você queira adquirir do Poco M5S, vai ter link na descrição do vídeo. Pra você tá comprando aí, com o melhor preço. Tanto no Brasil, como lá na China, que foi de onde eu comprei esse daqui. Então bora lá, vamos conferir aqui tudo que vem no Poco M5S. Aquele gostinho do capitalismo. Vamos lá, vamos abrir aqui. Barulhinho satisfatório. E agora vamos tirar lo da caixa. Bora, meu filho. Saia, saia. Vamos. Olha só. Saiu. Aqui já tem o aparelho logo de cara. Olha, na cor branca. O branco bastante bonito. Vamos deixar ele aqui de lado. A gente já vê ele daqui a pouquinho. Vamos ver o que tem mais aqui de acessórios na caixa. Aqui tem escrito Poco. Aqui. É um pouco diferente a embalagem do Poco M5 normal. Temos a chave aqui. A chave injetora. Pra gente colocar o slot dele. Eu sempre danifico isso aqui. Quase sempre desse celular da Poco. Mas não foi dessa vez. Tá aqui tudo ok, a chavinha. Aqui nós temos alguns manuais. E a capinha. Já vi uma capinha, né? Os manuais aqui. Isso aqui ninguém lê. Início rápido. Certificado de garantia. Quase ninguém. Quase ninguém lê isso aqui. E temos a capinha dele aqui. A case silicone. Muito bom. E aqui embaixo. Cabo, né? Um cabo USB tipo A. Um cabo aqui USB tipo A de um lado. USB tipo C do outro. Padrão aí. E uma fonte de carregamento aqui. A fonte. Nós temos uma fonte mais potente em relação ao Poco M5. Já tô dando spoiler pra vocês aqui. Do vídeo, né? Uma fonte de carregamento de 33 watts. Então essa fonte é mais poderosa do que a do Poco M5. E é isso aqui que temos na caixa dele. E agora vamos falar um pouco mais sobre as especificações aqui do Poco M5. Ele conta com a câmera principal de 64 megapixels. Tem quatro câmeras. Aqui ele conta com a tela AMOLED de 6.43 polegadas Full HD Plus. E tem áudio estéreo. É dual speakers. Temos áudio estéreo aqui no Poco M5S. O chipset dele é da MediaTek, o Helio G95. E bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido, super rápido, de 33 watts. E vamos lá pra aquele gostinho do capitalismo novamente. Opa! Eita barulhinho satisfatório aqui. E aqui temos ele com esse branco aqui. É um branco meio fosco, né? Bem padrão aí da linha do Note 11. As câmeras assim são bem parecidas. E com esse entalhe preto aqui maior, que é bem característico da linha Poco. Ele possui quatro câmeras, tendo essa câmera maior aqui de 64 megapixels. O acabamento dele, como vocês podem ver, tem essa parte aqui mais brilhosa na parte traseira. Aqui é o sensor de pressão digital, que é o botão Power também. Menos e mais. Na parte frontal, nós temos aqui a saída de som. Da parte superior, temos áudio estéreo. Aqui o infravermelho e o microfone para redução de ruído. Na outra lateral, nós temos o slot dele aqui para você colocar o chip e cartão, que a gente já vai ver se é completão ou não. E aqui na parte inferior, entrada para fone de ouvido, microfone para chamadas. USB tipo C para carregamento de 33 watts. E a saída de som inferior aqui no Poco M5S. A traseira dele, uma traseira lisa aqui, né? Muito bom, um liso. É uma cor assim, meia fosca. É bonito também. Gostei desse branco aqui. E o slot, né? Que vocês querem ver aqui. Vamos verificar o slot, se ele é completão ou não. Vamos abrir aqui. O slot dele tem uma borrachinha aqui, como vocês podem ver. Lembrando que ele não é a prova d'água, tá galera? Vamos abrir aqui. Nós temos o slot completão. Você pode utilizar dois chips, mais cartão de memória. Isso daqui é muito bom. Não sei se vai dar para vocês perceberem aí, mas ele já tem uma película aqui, pré-aplicada já de fábrica. Mas dá para perceber que eu estou vendo aqui na câmera, tem uma peliculazinha. A câmera dele é um tipo de furinho aqui na tela, um design mais premium. Eu gostei do tamanho dele aqui. Não é grande demais, nem pequeno demais. 6.43 polegadas. Vamos colocar ele aqui para ligar. E enquanto ele liga aqui, vamos falar como foi essa importação aqui. Demorou cerca de 19 dias corridos para chegar aqui em casa. A loja demorou um pouco para enviar, né? Porque, segundo eles, foram recebidos muitos pedidos. Eles demoraram um pouco para fazer o envio. Foi cerca de uns 5 a 7 dias para enviar. Mas enviou, chegou. Depois que foi enviado, passou aí 19 dias desde que foi taxado, tudo contando tudo. A taxa foi essa aqui que está passando na tela. Foi muito parecida com a taxa do Poco M5. Pelo valor que eu paguei nele, eu não esperava que ia ser taxado nesse valor. Sempre quando ia ser taxado, até nos aparelhos mais caros, eram 150, 120, 108. Nunca foi mais que 200. E por incrível que pareça, nesse aparelho foi esse valor. Apesar que tem algumas pessoas que eu vi nas avaliações que não foram taxados. Então isso, questão da taxa, é muita sorte, né? Pode ser que você compre lá e não seja taxado. Mas pode ser que você compre, seja taxado menos ou seja taxado nesse valor. Aqui algumas pessoas foram esse valor. Mas eu não vi muitas aqui, só se aparecer ao decorrer dos dias, né? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Mas vamos lá para o que importa. Vamos falar aqui um pouco mais sobre o celular. Já aproveita qualquer dúvida que você tiver sobre o Poco M5S. Comenta aí abaixo que eu vou trazer um comparativo. E ainda mais um vídeo falando sobre o celular. O Wi-Fi dele aqui, como vocês podem ver, é um Wi-Fi Dual Band. Então você pode conectar em redes comuns, 2.4, como também em rede Wi-Fi 5 GHz. Não é 5G, tá galera? Esse aparelho aqui, ele é 4G, né? Se fosse aqui Poco M5, ia aparecer lá Poco M5 5G, tá? Mas o Wi-Fi, ele é Dual Band. O Wi-Fi 5 GHz. Pronto pessoal, acabei de fazer a configuração inicial aqui. Vamos aguardar ele iniciar. Já vem com a MIUI 13, como vocês podem ver. Esse símbolo que tá aparecendo aqui em cima é o símbolo do NFC, né? Ele conta com NFC. Ele tem sim NFC, ó. Ele veio com 68% de bateria. Vamos aguardar ele carregar aqui os apps. Cara, é um aparelho... A construção dele parece uma construção muito boa, né? Essas laterais, como eu falei pra vocês. Com a cor mais cromada aqui nas laterais. Bora verificar aqui as configurações dele. Já vem alguns aplicativos aqui meio que desnecessários, nos quais você pode apagar, caso você queira, né? E quase ninguém vai deixar. É só você clicar aqui em desinstalar. Não sei porque ele deixa alguns aplicativos, né? Na verdade, esses joguinhos aqui muito doidos aqui instalados. Mas enfim, você pode tá apagando, tá? Vamos aqui em configurações. Vamos em sobre o telefone. Versão da MIUI 13.0.3. Vem sendo ocupado 19.4 dos 64 GB. Versão do Android 12. Aqui em todas as especificações, nós vemos 4 GB de memória RAM. Mais 1 GB de memória RAM virtual. Octa-core 2.05 GHz. Tem aqui o modelo de informações do armazenamento e tudo mais aqui no aparelho. Caso você queira navegar por gestos, é só ativar, né? Daqui a pouquinho já vamos ativar aqui. Olha só, pessoal. Em questão de recursos aqui, né? Além do Wi-Fi Dual Band, vem como um aplicativo gravador de tela aqui nativamente. A gente vem também com o NFC, como eu falei pra vocês. Janelas flutuantes, transmitir tela pra você transmitir a tela do seu celular em sua TV. Caso a sua TV seja compatível, obviamente. Tem vários recursos aqui. Muito top. Sem contar de sua tela aqui, a AMOLED e as cores são bem mais bonitas aqui. No vídeo do review dele, eu posto pra vocês alguns takes mais elaborados, pra vocês verificarem essa qualidade aqui, cara. Tá sensacional essa tela aqui, AMOLED. Tá atualizando aqui alguns aplicativos. Tá muito boa as cores, o ângulo de visão também. Vou ver se dá pra mostrar aqui assim pra vocês. Mas vocês dá pra perceber aqui que é uma tela com as cores muito bem equilibradas aqui no Poco M5S. Eu vou mostrar pra vocês o som, que ele tem aqui um som estéreo, né? Então sai som por cima e por baixo. Tô com o celular aqui, vocês vão verificar melhor aqui o som, tá? Ó, tá saindo som por aqui, se eu simplesmente colocar o dedo aqui, ó. O som ainda continua saindo por cima de boa, né? Se fosse um celular com áudio monos, se eu colocasse o dedo aqui já tapava, né? Esse é o som de boas. Por aqui um áudio estéreo, que é um áudio muito bom também. Pra essa categoria de celular, pra essa faixa de preço, olha só. Aqui tem as possibilidades de você colocar vídeo em até 4K 60 com HDR. Olha só aqui a qualidade da sua tela. As cores muito boas e tem várias possibilidades de a gente colocar o vídeo aqui em uma resolução mais alta, né? Sobre essa importação aqui, eu achei que a taxa foi um pouco alta, mas mesmo assim se a gente for levar em consideração os preços no Brasil, ainda tá saindo mais barato um pouco, né? Por ser a versão de 64GB, eu não recomendaria que você importasse essa versão. Eu recomendaria que você importasse a versão com seja de 128GB mesmo. Porque se for pra ser taxado, vamos pegar logo a opção que tenha mais memória RAM e que tenha mais armazenamento pra gente aí também. E a tendência, como é um aparelho de lançamento, é o preço baixar logo em breve aí em alguns meses. A depender de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que o preço já esteja mais barato. Mas o preço que eu paguei nele no AliExpress foi R$ 800 e alguma coisa, parcelado em até 6 vezes sem juros. Na época ainda parcelava pra 6 vezes, agora diminuíram pra 4, alguns produtos, a maioria. Mas enfim, alguns produtos ainda consegue parcelar pra mais vezes. Mas mesmo assim, é um preço aceitável aí, né? Essa daqui dessa vez eu não tive muita sorte, mas você, a depender aí, você pode ter sorte de não ser taxado, você taxará com o valor mais abaixo, que era o valor que eu pagava ano passado, então sai com o preço mais em conta. Mas, mesmo assim, ainda foi bom, estamos aqui com o celular, está funcionando tudo ok. Caso você queira adquirir, link na descrição, qualquer dúvida aí, se tiver sobre esse aparelho ou queira saber em relação ao Poco M5, vai ter comparativo, então comenta aí sua dúvida. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!